Muito bom poder estar aqui junto, falar de um assunto que me disse respeito, sobre vários aspectos, né? Não só, eu acabei de fazer 60 anos e também eu trabalho na área de saúde e na área da sexualidade também. Aqui dentro da igreja e fora da igreja, na vida secular, como médico. Então, eu tenho um tempo para falar com vocês sobre isso e eu quero escorrer sobre isso, né? O tema da aula, na verdade, construindo os músculos para a sua volta final. Então, antes da gente começar a aula, eu gostaria de orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por podermos estar aqui reunidos. O Senhor é o nosso elo, o Senhor é o nosso Deus. Que o Teu Espírito me use nessa aula para que nós todos possamos ter mais conhecimento da Tua vontade nesse assunto, não só nos últimos dias, na volta final, mas também para a vida de todos os homens aqui, Senhor. É que eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, aqui, o título da aula é construindo os músculos para a volta final, né? E é no sentido literal de músculo mesmo, né? Eu acho que o músculo no sentido de ter resistência, de ter força, de ter disposição, para que a gente possa completar a corrida, né? De uma maneira digna, que agrade a Deus, da maneira que Ele quer que a gente faça, né? Então, é... a gente vai... eu quero dividir a aula, na medida do possível, em duas partes. A primeira, do ponto de vista de embasamento bíblico. A Bíblia nos diz a respeito... o que ela nos diz do ponto de vista de corroborar, né? De enfatizar, né? De ratificar a necessidade da gente cuidar da nossa saúde, da nossa vida sexual, tá? Quero fazer um outro adendo aqui, que é o seguinte. Eu vou colocar, como eu tenho que falar das duas coisas, e a gente tem um tempo restrito, eu vou falar das duas coisas juntas. Até porque sexo, ele é bem vivido, ele é pleno para quem goza de boa saúde. E o sexo, ele é muito bom para a saúde como um todo, seja qual a idade for. Então, nós vamos falar, vamos andar, vamos caminhar junto, nesse sentido, tá? Então, construir músculos, né, para a sua volta final é fundamental, né? Então, eu vou dar... eu estou com 60 anos, eu estou pensando em várias coisas, a gente para para pensar e a gente tem que ser assim, né? E essa é uma das coisas que, assim, que a gente tem que pensar lá atrás, né? E graças a Deus, deu para se pensar nas várias áreas da nossa vida, de pensar nessa área, de construir alguma coisa para que eu pudesse continuar realizando a vontade do Senhor de uma maneira plena, de uma maneira abundante, né? Então, eu vou... fica aqui uma pergunta para vocês, né? No seguinte sentido, o que devo fazer e não fazer hoje para ter vida, ter saúde e uma vida sexual plena na velhice, né? Eu coloquei aqui, de novo, enfatizando que nós vamos tentar fazer um paralelo, seguir um paralelo, visto que são temas interligados do ponto de vista de saúde, né? De vida, né? Então, eu quero agora, né, me atender a essa primeira parte e falar do que a palavra tem para a gente no aspecto de, assim, de corroborar, de ancorar o porquê da gente cuidar da nossa saúde, né? E aí, simplesmente, do que a palavra fala? Nem colocando os outros motivos, motivos seculares, de ter boa aparência, de ter... Mas o que a palavra fala sobre isso, que deve servir como estímulo, incentivo para a gente poder continuar se cuidando e nos preparando para que a gente possa chegar bem lá no final, né? E aí... porque todo mundo quer chegar lá no final bem. Todo mundo quer chegar a 70, 80, 90 anos, mas tem que chegar bem, né? Então, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que plantar, a gente tem que semear para isso, para que isso possa acontecer. Então, eu vou falar um pouco sobre o conceito de saúde, no que a gente vai discorrer, né? Eu quero criar um conceito novo aqui, antes de falar. A saúde é igual a bem-estar, né? E a saúde, ela tem a ver, a saúde como um todo, com o bem-estar de um homem integral, né? Então, a gente vai... a saúde, nós vamos falar da parte física, mas eu quero ter esse conceito do homem integral, porque a saúde, ela não se restringe só a ser um atleta, ela tem outras áreas, né? E eu vou colocar aqui essas áreas, de uma maneira que a gente possa entender. Bem-estar físico, social, psíquico-mental e espiritual, né? Ou a alma aí inserida aí no meio, né? Aqui eu não coloquei em, vamos dizer, em prioridades, do que é mais importante do que não é mais importante. Mas esses quatro aspectos aqui, essas quatro qualidades do ponto de vista do bem-estar, ela tem a ver com a saúde do homem integral, do homem como um todo, né? Daquele homem que Deus quer que a gente seja, que a gente se cuide. Nós temos que nos cuidar de todas essas áreas aqui. Obviamente que, em primeiro lugar, é o espiritual, né? Não vou entrar nessa questão, isso já foi debatido, eu acho que é importante. Vou falar do social, né? Que diz respeito aos nossos relacionamentos, faz parte da nossa saúde a gente ter bons relacionamentos. Não é só dentro da igreja, né? O bom relacionamento tem que começar com a nossa esposa, com os nossos filhos, dentro da nossa família, com os nossos pais. Eu levo para o meu trabalho, eu levo para o meu lazer. Onde eu estou, eu tenho que cultivar bons relacionamentos, até para dar bom testemunho, né? E isso faz com que a gente tenha uma saúde boa, né? Em todos os aspectos, né? Isso faz parte do homem integral. O psíquico-mental tem a ver com o físico, né? E tem a ver com aquela coisa da alma. Isso é muito importante porque pode restringir. Você pode chegar a ter uma depressão, ter uma... Hoje não se fala em neurose, mas em psicose, se fala em transtornos, que do ponto de vista... Que tem muitas coisas, eu acho que exageradas, e muitas delas tem a ver com o pecado, que a gente tem que entender do ponto de vista bíblico. Eu não estou aqui para isso, de falar de aconselhamento, falar de... Mas isso faz parte da integralidade, né? Faz parte do homem como um todo, completo, né? E o espiritual, a gente... É o temor do Senhor, buscar Deus acima de tudo e não vamos entrar aí. E o físico? Obviamente que o físico é importante, né? Que é por meio dele que a gente pode realizar as tarefas aqui nessa vida que nós estamos levando, né? Nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. Mas a gente precisa realizar as coisas, nós temos que agir, nós temos que praticar. E a gente precisa desses músculos, na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Então, eu quero entrar aí num... E por que a gente tem que ter músculo bom? A gente tem que ter músculo bom no sentido... Não estou falando do músculo só em si. Porque a gente tem que realizar as nossas tarefas. Eu quero colocar um conceito agora, eu quero corroborar e ratificar essa coisa de cuidar da saúde do ponto de vista bíblico. Não é do ponto de vista só da saúde pela saúde, mas do ponto de vista bíblico, tá? E, obviamente, que aí a gente tem que andar um pouco pela Bíblia, não tem outro jeito, né? Eu gostaria de tratar com vocês sobre algo que é muito importante, que a gente tem e recebe de Deus, que é o exercício da nossa masculinidade bíblica, que é o exercício do nosso mandato bíblico de ser homem, né? Então, vai ser ampaçã esse conceito, porque esse conceito vai corroborar o que nós estamos falando, de saúde, né? Da saúde física, né? Então, eu gostaria... Eu sei que vocês sabem de cor esses versículos aqui, eu não preciso falar, mas eu acho que é interessante. A própria palavra fala que a gente tem que relembrar, né? O que Deus diz para nós por meio da palavra, né? Então, eu queria que dois irmãos... Três irmãos, né? Um, vamos ler só para quem abrir aí. Wesley, você pode ler 1, 27 e 1, 28 de Gênesis. O Alex, o 2, 15. E o Brunão, 2, 24. Gênesis 2, 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Gênesis, esses dois primeiros capítulos, é a primazia do que Deus fez, do ponto de vista de criação, em apenas dois capítulos. Mas aqui encerra tudo o que é necessário. Obviamente que aqui, vocês devem ter percebido que existem várias ordens que nos são dadas para que a gente possa cumprir. E tem ordens aqui, por exemplo, que a mulher, do ponto de vista da Gênesis, ela nem tinha sido criada ainda. Nos pertence. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Então, o mandato masculino, ele é bíblico. Deus criou para que nós fizéssemos dessa maneira. E o homem integral é que vai realizar isso. Nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos nos relacionar, a gente precisa ter uma cabeça boa, uma mente boa, um cognitivo bom, uma inteligência emocional, do ponto de vista, não do ponto de vista do mundo, mas do ponto de vista da sabedoria. E temer a Deus como a gente tem que temer. Então, o mandato bíblico tem a ver com esse homem integral do que eu falei lá. E a gente precisa ter... Nós estamos aqui, com esse corpo aqui, e a gente precisa ter esse corpo funcionando bem para que a gente possa desempenhar essas funções. Então, de uma maneira superficial, vamos colocar mandato, ser fértil, o que a palavra está falando de mandato, ser fértil, multiplicar, encher a terra, subjugar a terra, dominar sobre as outras criaturas, cultivar, cuidar e liderar. Isso é do homem, isso é para nós. Então, por exemplo, vamos agora... Eu quero deixar claro aqui, e aí você vai falar, mas isso vale igualmente para todos os homens? De certa forma, sim. Nas várias fases da vida. Então, nós não podemos, por exemplo, pegar, ser fértil, multiplicar, encher a terra. Eu não estou mais na fase de encher e multiplicar a terra. A minha fase agora é outra. Não significa que eu vou deixar... E esses dois, esses versículos, tem a ver, 27 e 28, quando fala de trata de sexo, não só com multiplicar e encher a terra, porque Deus já tinha criado o sexo antes. Gênesis 1, 22 fala, quando ele cria aves, quando ele cria animais, quando ele cria... Sejam férteis e multipliquem-se. Quer dizer, o sexo já tinha sido criado antes da nossa criação, antes do homem ter sido criado. Mas, antes dele dar essa... Exortar nós sobre isso, de nos capacitar pela sexualidade, encher, multiplicar, ser fértil, ele coloca a gente numa outra situação, que é ser semelhante a ele. E isso faz toda a diferença. Semelhante a ele com a capacidade cognitiva, com a capacidade de escolher, de avaliar, de adquirir sabedoria, com a capacidade de adorar um Deus, de conceber um Deus. Nenhum animal concebe um Deus. Ou seja, não vai ver um cachorro orando lá. Eu nunca vi o meu cachorro orando. Se vocês viram, ou o gato, ou então um passarinho, parar para orar e louvar o Senhor. Ou então observar isso na criação. Eles simplesmente envivem. Deus nos deu essa diferença. Isso é ser a imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos criaturas que temos qualidades que Deus nos deu. E a qualidade de se procriar, de uma maneira geral, é a mesma do reino animal. Só que é o seguinte, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, com a capacidade de amar nas três áreas do amor. No Eros, no Filéu e no Ágape. Então, o sexo, para a gente, tem uma outra função. Ele tem uma função de procriação. Quer dizer, eu, na minha idade, já estou entrando em uma fase que não vou usar o sexo para procriar mais. mas, escuta, o sexo é uma forma de prazer. Somos as únicas criaturas que fazemos sexo pelo mero prazer de fazer sexo. Então, eu gosto de fazer sexo com a minha esposa. Por que eu estou pensando em procriar? Porque eu tenho tesão, porque eu gosto de fazer. E eu também posso expressar o meu amor por ela, acariciando ela, provocando para que ela tenha prazer também, para que a gente possa estar junto, para que a gente possa exercer esse mandato de ser uma só carne, do ponto de vista da carne, do sexual. Ser uma só carne é muito mais. Ele engloba todas aquelas áreas lá. Do espiritual até essa daí. Sexo, chave e fechadura. Quer dizer, é uma só carne sob todos os aspectos. Deus é maravilhoso da maneira que ele coloca. Esses dois capítulos são espetaculares. Agora, eu com 60 anos, eu não penso mais no sexo dessa maneira. Então, eu quero o quê? Eu tenho o direito, Deus me deu essa capacidade de ter prazer com a minha esposa e de amar ela, de tratar ela de acordo com a palavra dentro do contexto do sexo e não do contexto do mundo. Então, é isso que eu quero dizer. Então, não acabou o meu mandato nessa área. Eu posso viver isso. e isso é um dom, um presente de Deus. Eu já fiz, eu já pro criei, eu já me reproduzi. Agora, eu tenho obrigações no meu mandato de cuidar dos meus filhos, cuidar do mais novo. Um encaminhou, percebeu? Vai ter neto, vai ter... Então, é lógico, o mandato, ele tem as suas fases, os seus tempos, e isso muda. agora, não tem porquê o cara que aposentou do trabalho e parar com tudo. Não. Deus nos dá um mandato de continuar pregando a palavra e o evangelho o tempo todo. Então, eu vou dar dois exemplos aqui que vieram e deram aula aqui de gente que tenta cumprir o seu mandato e se atinou para isso. A última aula foi do Benézer. Maravilhosa a aula dele. Ele dá uma aula maravilhosa é porque ele cuida do mandato dele. Não é porque ele foi agraciado por... Não. Ele faz questão de cuidar. E ele cuida, de certa forma, porque cuidar melhor, da saúde dele. Ele cuida, mas ele tem um pouquinho mais... Mas ele cuida da saúde dele. É paciente meu, é paciente do Aniel. Então, ele já deve ter ido no MECO. Entendeu? Ele faz a parte dele. O outro exemplo que a gente teve aqui foi o Willen. 77 anos. Ele vem dar o testemunho primeiro testemunho, nós estamos falando do escopo do músculo, de que ele faz musculação. Mas ele não gosta de musculação. Mas ele faz porque é necessário. Ele precisa ter força. Ele precisa ir e vir. Ele não pode ficar restrito às restrições do corpo da idade. Talvez se ele não tivesse esses cuidados, ele não estivesse aqui hoje. Isso é fundamental para a longevidade. Então, a gente tem que ter isso em mente. Eu tenho que começar a plantar e temos aqui uma... em várias faixas etárias, desde o princípio, em todas as áreas da vida. Para chegar com 60 anos, você tem a noção... Tudo bem, tem coisa que a soberania de Deus está acima. Que você não tem como prever do que vai acontecer. Mesmo na área da saúde. Mas nós temos que fazer o que é certo. Então, esse conceito de mandato masculino, eu acho importante a gente ter. E isso faz com que o mandato masculino faz as atividades da maneira bacana, com vida, com vigor, porque Deus quer que seja assim. Eu sou um homem de Deus. Eu não sou o homem do mundo pode fazer, mas eu sou um homem de Deus. E Deus espera isso da gente. Ele espera essa... A gente vê várias vezes na Bíblia, ele fala ser forte, corajoso, destemido. É uma coisa que Deus quer. Não tenha medo. E a gente precisa se apropriar disso. E para ser forte e corajoso, a gente tem que ter um bom físico. Então, deixar esse conceito. Eu dei o exemplo do sexo, mas aí vai aos outros, que não está no escopo do que eu vou falar. que faz parte do mandato masculino. Vamos passar para frente. Eu quero... Aqui, nós vamos entrar em uma outra parte. Nós vamos entrar no Novo Testamento de novo. O que eu fiz? Eu coloquei o mandato masculino, ancorei ele na Bíblia, que é importante. Então, isso é o meu estímulo para ter boa saúde. O mandato masculino. E o mandato masculino é para ir até o final da vida. Eu quero chegar no final da minha vida, se possível, na véspera de eu morrer, fazer sexo com a minha esposa. Se possível for. Depende do que Deus fez. Se não tiver alguma alimentação, tudo bem. Mas eu posso tentar fazer isso. Por que não? É legítimo. Não tem nada de errado nisso. De chegar, ter vida ativa, de fazer alguma coisa com os mais novos, de ir e vir por aí. Entendeu? É legítimo isso. Não é nada de demais. Ok? E aí, eu quero botar outras situações que vai fazer o quê? Que vai ratificar o que eu estou falando. Alguém pode ler, por favor? Ronaldo? Primeira Coríntios ou Pedro? Hã? Primeira Coríntios, eu lhe? É, Primeira Coríntios. 19 a 20. Bom, peraí, né? Tem outra versão aqui. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por bom preço, glorificarem, pois, a Deus, o vosso corpo, e no vosso Espírito, o qual pertencem a Deus. Ok, nós vimos, é interessante esses dois versículos, porque ele reafirma, o corpo está em evidência aqui, né? O tempo todo ele coloca o corpo, né? O corpo como algo sagrado, né? O corpo como algo santo. Nós somos o santuário do Espírito Santo, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma outra visão sobre o nosso corpo, né? Ele quer o quê? Que a gente glorifique a Deus com o nosso corpo. Obviamente que eu preciso cuidar do meu corpo. Eu tenho que cuidar sobre todos os aspectos. Tudo bem que esse corpo é perecível, todos nós, até os mais novos precisam saber disso, vamos morrer. Vamos entregar esse corpo aqui, né? Mas, nós temos que ter isso em mente, né? Enquanto a gente estiver aqui, nessa peregrinação, nessa passagem aqui, a gente tem que fazer isso. Isso é bíblico, né? A gente tem que cuidar do nosso corpo. Independente das outras coisas seculares que vêm na internet, que a gente ouve, isso é mandato também, faz parte do nosso mandato. Ok? Eu vou pegar, tem vários outros versículos, mas eu acho esse outro versículo forte e impactante para que a gente possa pensar sobre isso, né? Duro. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Não ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Esse versículo também é bem significativo. Ele está falando aí, na verdade, ele fala do pecado, né? Ele está falando do corpo, do sentido do pecado, mas o nosso corpo, cuidar do nosso corpo, significa não entregar o pecado. Então, se eu tenho um mau hábito de alimentação, ou vivo estressado, isso é mau hábito. Isso daí é não cuidar do corpo também. E isso pode fazer com que o pegue. Eu não estou falando aí da imoralidade sexual, da embriaguez, de outras coisas. Mas o que ele fala? O que a palavra está falando? Entregar o seu corpo como instrumento de justiça e não de injustiça. E, para isso, eu preciso cuidar do meu corpo. O meu corpo é algo que eu tenho que ter essa estima com ele. Por uma questão que vem fora, é fora de mim. Esse corpo é para ser usado como instrumento de justiça e não de injustiça. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, no aspecto... Vamos pegar a pornografia. Pegando esses dois versículos, que a pornografia provoca um prazer em uma área do cérebro que está relacionada com a área do prazer. Por exemplo, outras drogas, drogas mesmo, tóxicas, cocaína, crack, heroína, elas acabam atuando. E aí, é um estímulo visual. Eu estou usando o meu cérebro para ter estímulo visual. E você não vai me falar que o cara que vive nessa vida de pornografia não se masturba. Quer dizer, ele usa o corpo dele, ele usa o arcabouço dele de prazer. Quer dizer, o nosso prazer é para ser restrito da maneira que Deus quer. E ele abre esse leque aí. Dentro da sexualidade, muitos homens casados, pastores, enfim, homens que estão e que mantêm esse pecado escondido e chegam a falar que isso tem... A gente já ouvi de pessoa, em aconselhamento, que, pô, para mim isso não era pecado, porque eu não estou traindo a minha mulher, porque sou eu que só estou eu vendo lá, é um filme, é um não sei o quê. A Bíblia tem um nome para isso que se chama idolatria. Isso chama-se escravidão sexual. Eu estou usando o meu corpo de uma maneira inadequada. A pessoa que se embriaga, sai, que se embriaga, ou que passa do limite todas as vezes, é a mesma coisa. Primeiro, a parte cerebral. Eu estou usando o meu cérebro, esse arcabouço maravilhoso, com bilhões de neurônios, para que eu possa usar. Para ter a mente sã, limpa, para ter domínio próprio, eu estou usando, botando substância de fora que tira meu domínio próprio, que me afasta de Deus. Então, isso é um mau uso do corpo. E é isso que esse versículo está falando. Então, eu quis dar esses exemplos aí, que existem várias formas. Não é não só se cuidar, que é o mau uso do corpo. Mas são situações importantes para a gente parar para pensar, para refletir. Então, a gente chega à seguinte conclusão. Com o embasamento lá no Antigo Testamento, como Deus nos criou, o que Ele esperava, o que Ele espera da gente, tudo vai terminar, vai ser concretizado um dia. Mas Ele criou com aquela finalidade. E agora, confirmado no Novo Testamento, de como nós temos que cuidar do nosso corpo, andar, a vida em santidade tem a ver com o cuidado do nosso corpo, Então, a gente tem que parar para pensar. E a gente, algumas conclusões que são importantes. O nosso corpo não nos pertence. Essa é uma premissa importante. Esse corpo aqui está emprestado. Deus me deu esse corpo. Eu vou entregar esse corpo, tudo bem, num determinado momento, e vou prestar conta lá no fim, da volta, do que eu fiz com Ele, do uso que eu fiz com Ele. Seja qual for, não só do ponto de vista de pecado, mas da maneira que eu cuidei dEle. O Senhor é justo. Ele vai falar, escuta, você não usou bem o teu corpo, você poderia ter feito melhor, você poderia ter se prevenido melhor, você poderia ter tomado outras atitudes. Ele pertence ao Criador, obviamente. Ele vai, mas Ele vai apodrecer. Mas não, Ele vai voltar para a natureza, que é do Criador. E nós vamos voltar a ser pó. E o pó, ele foi de onde eu vim, e eu volto para o pó. E o pó, é Deus que quis assim, que é assim que volte o pó. É dEle. Agora, da maneira que eu estou usando o meu corpo, é o que eu vou prestar conta. Porque ele não é meu, ele não me pertence. Aquela Romano 6, vocês foram comprados por alto preço, mesmo depois da queda. Nós temos muito mais responsabilidade do que uma pessoa que não conhece o Senhor. O nosso corpo tem os propósitos que Deus quer que a gente cumpra. Nós falamos dos mandatos lá. Claro, eu preciso ter um corpo que funcione bem para poder cumprir esses mandatos. Até o fim da minha vida. Se eu tiver 85 anos e puder, está fazendo, está conversando, andando com o meu filho, ou batendo papo com um amigo, indo para a Caldas, ficar lá, curtindo, na piscina. Gente, isso é legítimo, isso é maravilhoso. Se relacionando, pregando a palavra fora, dando um testemunho de vida, quer dizer, é para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados com o propósito de Deus até que uma criatura que fosse semelhante a Ele e que glorificasse Ele. E é um tópico que a gente está falando. O nosso corpo é para glorificar a Deus. Ele não nos pertence. Então, a gente tem que cuidar dEle. Então, só isso ancora tudo o que a gente está falando, do cuidado do corpo, de cuidar da saúde, de ter... Jesus fala, antes dele, no ministério dele, que é o seguinte, para que a gente tenha vida abundante. Ou então, vida plena, vamos dizer assim, plena, cheia. E plena, cheia, quer dizer, é ter alegria, é andar com Deus, é ter saúde, ser saudável. Não é ter vida abundante depois, lá na eternidade. Sim, nós vamos ter vida abundante com Ele. Só que é o seguinte, o reino já foi instaurado aqui. E nós temos que ter vida abundante aqui. E não esperar para ter depois. Então, isso é algo que fica claro aqui. na... Então, eu quero dizer algumas coisas que são importantes e aí que não é errado, mas que a gente tem que parar para refletir. Então, é o seguinte, Deus quer que a nossa... Ele quer a nossa saúde. Vocês viram aqui. Ele é a fonte de nossa saúde física e espiritual. desejamos viver mais e melhor. Podemos e devemos pedir esse dom. Isso é legítimo também. Ok? Vamos pedir, sim, a saúde para viver mais e quanto mais tempo vivermos, teremos mais chance de fazer o bem. Dar um bom testemunho de vida e também pregar o Evangelho e a Palavra de Deus. Agora, obviamente, para que a gente... Deus, né? Ele nos salvou, né? Jesus veio, fez tudo o que tinha que fazer. Nós estamos perdoados, nós estamos livres da culpa do pecado. Só que é o seguinte, o que ele fala? Olha, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Quer dizer, sempre tem uma contrapartida de ação, de atividade. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Você não vai ficar esperando sentado as coisas acontecerem. Então, para a gente ter boa saúde, a gente tem que pensar e se programar para que a gente possa ter ela. Porque quando a gente está jovem, é fácil. Tirando algumas exceções de problemas aí que podem acontecer do ponto de vista de saúde, é para se viver bem até os 40 anos, sem nenhum problema. O problema é a partir dos 40, 50, 60, começa a pesar. E aí, se você não trabalhou nesse período aí para chegar com o pé no acelerador, você, obviamente, vai colher esses frutos. Então, é legítimo você pedir saúde, que Deus te dê saúde, que Ele te dê vida longa, mas Ele espera a sua contrapartida, como em tudo na vida. De Deus, não se engane, de Deus, não se zomba. Tudo bem, você fala, mas isso aí é para colher fruto do Espírito. a gente não tem como separar nessa vida aqui a parte espiritual da parte física. Ter uma boa saúde tem a ver com essa... Cuidar do corpo tem a ver com a parte, vamos dizer, espiritual, porque o homem é integral, está tudo interligado. Nós estamos nesse corpo aqui que Deus nos deu, então a gente tem que se preocupar com isso. Então, eu quero... Eu tenho um tempo aqui e eu gostaria de falar, eu vou ter que ser bem passando em alguns aspectos, agora práticos, que eu falei que eu ia alicerçar, ratificar do ponto de vista bíblico a necessidade do cuidado com a saúde que nós devemos ter. E agora eu vou entrar um pouco no aspecto prático. Vamos dizer, mais médico, mais da vida do que é a vida. É óbvio que aí em tudo que se diz cuidado com a vida, cuidado com a saúde, lá no fundo, o que se desdobra da ciência tem a ver com Deus, não dá para separar as coisas. Então, até nisso a gente tem que ver Deus. Então, eu coloquei aqui dessa maneira para a gente poder falar um pouco do cuidado que a gente tem que ter ao longo dos anos. E agora? Eu quero dizer uma coisa, não existe tempo para se começar a fazer isso. É óbvio que é interessante que a gente pense nisso desde que a gente planeje isso com 20 anos de idade. Embora seja difícil para um jovem de 20 anos de idade acreditar que ele vai chegar a ter 60 anos. Não porque ele vai morrer, mas para ele vai demorar muito. Isso está lá na frente, eu posso fazer o que eu quero, eu tenho força, eu tenho... Mas a idade chega. Para todo mundo, isso é... O tempo é implacável. Nós estamos debaixo do espaço e do tempo e nós não temos como lidar com isso. Nós vamos ser consumidos pelo tempo. Agora, nós temos que ter vida abundante nesse tempo, em todas as fases da nossa vida. Então, eu vou colocar alguns conceitos aqui para a gente passar. Eu vou abrir depois para o... Espero que tenha um tempinho para a gente bater um papo e conversar. Boa alimentação eu não preciso falar. Eu acho que cultivar bons hábitos de alimentação é tudo bem. É uma coisa que é colocada no... Não precisa ser cristão, não precisa ter a sabedoria da Bíblia para saber. É ter a sua ver. É uma constatação científica de que dependendo do que você come é o que você vai ser em todas as áreas. Então, tem que... É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Até porque a própria alimentação pode nos levar a pecar, né? A glutonaria. Eu não vou entrar em detalhes aí e nem... Ah, pode isso, pode aquilo. Não está no escopo da aula e nem... Mas eu acho que tem que parar para pensar. Boa alimentação. E isso tem que ser começar desde o começo. Se não começou, não tem tempo, né? Eu estou com 55, nunca tive um bom hábito. Não interessa. Você vai mudar o teu paradigma. Você vai olhar de uma outra forma. Você é uma nova criatura e Deus espera de você porque nós vimos lá atrás no embasamento dessa aula o que a Bíblia fala sobre a saúde. E o porquê que nós temos que cultivar a boa saúde. Então, dormir bem. Por que dormir bem é importante? Sob vários motivos. Dormir bem é restauração física de uma maneira geral cerebral, né? Quer dizer, os nossos neurônios eles são restaurados, eles são, vamos dizer, recauchutados com sono. O cara que... A pessoa que não dorme direito, ela vai ter problema. Ela pode até ter problema orgânico por conta disso, né? Então, dormir bem é fundamental. Nós temos que colocar isso na nossa vida. Minimizar o estresse. Eu não preciso nem falar. Eu não vou dar forma de como minimizar. O estresse crônico é um veneno. O estresse faz com que a gente produza substâncias que são, na verdade, liberadas em momentos de medo, de pânico, de fuga. E a gente fica, tudo bem, em quantidades menores, o tempo todo secretando essas substâncias. E isso vai ter uma repercussão um dia. Claro que para uns mais e para outros menos, mas todos estamos sujeitos a ter as consequências desse... Evitar substâncias tóxicas em geral. Isso vale para tudo. Não só para as drogas ilícitas, né? Uma droga que é lícita e que é mal usada é o álcool. Então, o álcool, se você toma duas tacinhas, vamos lá, tomamos duas tacinhas. E para por aí. Mas o álcool, a Bíblia, taxativamente, ela não é contra, por exemplo, ela fala do vinho, contra o vinho, mas ela é contra a embriaguez. E na embriaguez entram outras formas de perda do domínio próprio. A embriaguez nada mais, nada menos do que perda do domínio próprio, que estão incluídas nessas drogas aí. Incluo aí o tabaco, incluo outras substâncias que se a gente sabe que faz mal, a gente deve evitar. Isso tem a ver com a boa alimentação. Então, pô, se eu sei que enlatado predispõe a ter câncer, por que eu vou ficar comendo enlatado o tempo todo? Ou alimento em conserva? Quer dizer, tem uma toxicidade, tem alguma coisa, isso pode fazer mal. Aqui, desculpe aí que eu tenho que correr, tá? Nessa parte aqui. realizar atividades físicas, isso é fundamental. Por que que é fundamental? Ela, se você tem esse hábito, a atividade física, ela tem vários, com os vários objetivos, o Bruno vai falar um pouco mais, mas a gente começou a aula falando de músculo, não é só musculação. para você ter um bom cardio-respiratório, você não precisa fazer musculação. Mas quando você vai envelhecendo, você precisa da musculação. Estima-se que em torno, acima dos 40, 45 anos, há uma perda, lógico, e depende de indivíduo para indivíduo, para o indivíduo que é sedentário, de 2 a 3% da massa muscular anualmente. isso é para parar para pensar. Como é que você quer chegar nos 60 anos com uma massa muscular aceitável, conseguir pegar as coisas, fazer atividade, fazer trilha, correr atrás das coisas, como é que você pode chegar nisso? Se você não cultivou isso. Está aqui o Enés, ontem nós fomos na trilha dos pré-adolescentes, eu tive a satisfação de estar com eles lá, de participar, e ele estava falando para os pré-adolescentes sobre o seguinte, que todo o ministério, aí vocês vão perguntar, escuta, mas isso aí agora é moda agora, a atividade física, o que vocês vão fazer, eu vou deixar de fazer? Não, não é que é moda, nós temos, a vida moderna, entre aspas, nunca se coloca sentado o tempo todo, sentado, se alimentando mal, dormindo mal, estressado, e a atividade física, ela acaba, ela funciona no estresse, porque ela libera substâncias ativas que acabam, vamos dizer, minimizando os efeitos, por exemplo, do estresse, então a beta-endorfina, substâncias ligadas com a dopamina, também que dão sensação de bem-estar, de prazer, além do efeito direto físico, não só no cardiorrespiratório, como também na parte muscular específica, dependendo do trabalho que você faz. Aí vem a pergunta, mas escuta, como é que Jesus fazia musculação? o ministério de Jesus foi tudo como você falou ontem, para os meninos lá, eu quero que você fale aqui, isso fala, foi como, como é que ele fez o ministério dele? Andando o tempo todo, o que as multidões faziam para seguir Jesus? Caminhavam, então a vida era, existia uma proatividade e nós não precisamos ir longe, se eu pegar meu avô, meu avô, ele fazia as coisas dele tudo a pé, lá em São José do Rio Preto, eu era moleque, não tinha carro, não tinha nada, tudo que eu fazia era a pé, aí eu adquiri uma idade, 15 anos, eu ganhei uma bicicletinha, aí eu fazia as coisas de bicicleta, eu ia para a escola de bicicleta, para o clube de bicicleta, treinava no clube, percebeu que a gente tinha uma vida, isso faz, nós somos criados para ter atividade física, para fazer as coisas, se a gente não fizer, a natureza é clara, a lei é clara, tudo que não usa, atrofia, então vai ter um processo de atrofiamento que vai com o tempo, agora o cara de 60 anos ele está muito susceptível a isso, e conforme ele vai envelhecendo mais, isso vai comprometer mais lá na frente, nós hoje temos o privilégio que as outras gerações não tiveram muito lá atrás, de olhar, de chegar com 60 anos, e eu poder olhar e ter uma perspectiva de vida com qualidade para mais 20 anos, agora, peraí, eu tenho que fazer a minha parte, olha, Deus vai me dar tudo, eu não preciso fazer nada, eu vou ficar em casa, eu não vou fazer, não, eu vou comer o que eu quero, chutar o pau da barraca, porque Deus é mais, gente, não é assim, né, então, tudo tem uma, tem uma, uma, uma cronologia de, nessa, nessa, nessa atividade de vida, então, a prevenção, eu quero, eu vou dar um exemplo da parte sexual, já que a gente andar aí, eu trabalho com essa parte, na área do consultório, atendo irmãos, e atendo, né, não os irmãos, vamos dizer, e isso, a queixa sexual começa com os 20 anos, isso é muito marcante na vida do homem, né, porque Deus fez assim, nós temos, lembra lá, por que que Gênesis é maravilhoso, vocês tem que encher, vocês tem que ser férteis, vocês tem que se multiplicar, né, isso é forte, Deus não ia deixar a gente na mão para fazer essa função, vocês podem ter certeza disso, e nós temos de sobra, né, se a gente conservar, você vai chegar com 80 anos querendo pegar a velhinha todo dia, é ela que não vai querer, é outra conversa, mas você vai querer chegar, se você tiver, esse objetivo, então, o que que eu quero dizer, o, o, então, lá começa, então, até os 40, 98% das causas de disfunção erétil, cuca, o cara, ou falhou uma vez, tem medo de voltar a falhar, está numa fase de casamento, 20 anos de casado, não repaginou, os filhos estão ficando adolescentes, adultos, saindo de casa, e o casal, ele olha para a esposa, não vê, você percebeu, são outras causas, né, a partir dos 40 anos, a gente começa a ver as causas, é, que diz respeito à saúde, né, não que seja, assim, muito, mas eu quero falar isso, por quê? porque a partir de uma certa idade, a gente começa a ser, vamos dizer assim, afetado por esses problemas de saúde, que são inerentes ao envelhecimento, o corpo envelhece, tudo envelhece, tudo se transforma, e a gente vai entregar esse corpo aqui, a gente pode retardar, adiar, ou evitar de ter esses problemas, então, é importante, né, a parte da prevenção, eu não vou entrar em detalhes de prevenção, de nenhum câncer, de nada, mas, de uma maneira geral, a partir de uma determinada idade, tem que se fazer as consultas periódicas, com os especialistas, referentes a determinada fase da vida, é, por quê? Porque, eu vou voltando ao link do sexo, né, hoje é muito comum a síndrome metabólica, né, que também é um mal do homem moderno, por conta da falta de atividade física, aumento, aumento de, aí, aumento de gordura, colesterol, isso, a síndrome metabólica, era uma comorbidade, para aumentar a incidência de óbito em COVID, né, era uma das comorbidades, e ela é causa de várias outras, ela aumenta a predisposição a vários cânceres, hipertensão, doenças autoimunes, diabetes, e por aí afora, problemas vasculares, e tem a ver com o quê? Com má alimentação, dormir mal, pessoa que vive em estresse, aumento da circunferência binominal, aumento das gorduras no sangue, aumento de glicemia, quer dizer, obviamente que isso, vocês vão ter que procurar o médico, não sou, eu não vou estar aqui para falar os detalhes, vocês vão ter que procurar o médico, para fazer isso aí, então a gente vai vendo que no passar dos anos, o problema da vida sexual, começa a ter algumas nuances que tem a ver com isso aí, né, então, por que eu coloquei os dois juntos? Pô, se você tiver, cultivar uma boa saúde, você vai chegar, não vou falar um leão, mas um leãozinho lá, com 70 anos, funcionando bem, né, e isso é pertinente a todos nós, tem que plantar, de preferência, começar cedo, parar para pensar nisso, né, isso é uma demanda da vida de todos nós, não é, e, a gente tem que parar, então eu gostaria, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma, eu sei que a gente teve que correr agora no fim, mas, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma, hã? É, então, tá bom, pai, obrigado aqui por esse momento, de poder estar compartilhando com os irmãos, da tua sabedoria na área da saúde, e, e, que o senhor nos, nos dê essa sabedoria, para que a gente possa programar, nas nossas vidas, o que é necessário, para que a gente possa te glorificar com o nosso corpo, pai, obrigado, é que eu oro, agradeço, em nome de Jesus, amém. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno, eu sou fisioterapeuta, sou formado aí, há 17 anos, sempre trabalhando na área de ortopedia, que é, acredito que, é a área que vocês mais conhecem, né, que é a questão de traumas, lesões, dores, né, e também na área de geriatria. Hoje, eu trabalho, no consultório, com, aliado com a osteopatia, que é uma especialidade da fisioterapia, quem não conhece, depois pode me procurar, lá eu atendo, desde bebês, até idosos, os bebês, são umas patologias mais específicas, e idosos, e o restante, me procuram, mas, por dor mesmo, né, e nessa minha trajetória, tive a oportunidade de trabalhar no melhor time da cidade, uma experiência incrível, aí, Pepe? Bom, nessa segunda etapa, eu tenho, vou dar sequência na aula do Fernando, confirmando ainda alguns aspectos que ele colocou, e acrescentando algumas coisas. Bom, eu vou tratar sobre envelhecimento saudável, eu vou tentar ser o mais prático possível com vocês, tá, então, o meu objetivo com vocês, nesse baixo de papo, é alertar, conscientizar, e prevenir, tá, então, como nós estamos em relação ao envelhecimento saudável, então, por que, ter um envelhecimento saudável? O, o Neto, você pode ler pra gente, por favor? Todos os que competem nos jogos, se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa, que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa, que dura para sempre, sendo assim, não corro como quem corre sem algo, e não luto como quem esmurro o ar, mas esmurro o meu corpo, e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. bom, esse versículo já foi usado aqui anteriormente, mas eu entendo que nós temos um presente, nós temos o presente da vida, e nós precisamos, quando a gente ganha um presente, a gente cuida bem dele, então, nós precisamos ser um bom gordão deles, e diante disso, diante do propósito, que nós temos aqui na terra, seja de servir, pregar o evangelho, honrar, glorificar ao Senhor, e em tudo o que fazemos, nós precisamos cumprir esse papel, com saúde, excelência, e sabedoria, e nessa corrida, para ela ser bem sucedida, significa que também nós precisamos, dominar o nosso corpo, isso vai exigir disciplina, a gente só vai ter uma última volta, vitoriosa, segundo a perspectiva cristã, se nós tivermos planejamento, e disciplina, bom, se tratando de envelhecimento saudável, o que a OMS, ela preconiza? Então, envelhecimento saudável, ele é o processo de desenvolvimento, e manutenção da capacidade funcional, que permite o bem estar, na idade avançada, bom, 70% desse aspecto do envelhecimento, depende de nós, dos nossos comportamentos, nossas vidas ao médico, 30% somente, é um fator genético, para os mais novos aqui, na terceira década de vida, em média, começa a fase de envelhecimento, bom, é uma realidade para a gente, que a nossa sociedade, a gente está envelhecendo, a expectativa de vida está aumentando, isso se deve em alguns, para alguns aspectos, a questão do avanço da medicina, o avanço da tecnologia, uma melhora da saúde, saneamento básico, uma segurança do trabalho, políticas públicas, vacinas, combate a doenças infecciosas, e assim por diante. hoje, no Brasil, a expectativa de vida, é de 77 anos. Esse gráfico, à minha direita, ele é bem interessante, porque a gente consegue ter uma noção, de como, a gente vem, evoluindo nessa questão, da expectativa de vida. Por exemplo, lá em 1940, a expectativa era de 45 anos. Hoje, já estamos em 77. Esse gráfico, daqui, também da minha esquerda, é muito interessante, por quê? Quando a gente está falando, de uma última volta, a gente consegue ter uma noção, de quantos quilômetros, a gente tem ainda pela frente, né? Por exemplo, o Lucas, lá atrás, 70 anos. Mais ou menos, uns 15 anos, ainda pela frente, e assim vai. Bom, quando nós pensamos em envelhecimento saudável, o que vem na nossa mente? Aquele vídeo que eu mostrei, no início da aula, ele retrata, pode ser um exemplo, de envelhecimento saudável. Afinal, nós vemos ali, idosos felizes, com uma boa mobilidade, uma boa flexibilidade, uma boa coordenação, estão tendo uma vida social, né? Eles estão saindo, se divertindo, então isso é muito interessante. Então, pensando nisso, e juntando a minha experiência, com a minha prática clínica, a gente vai trazer, eu vou trazer alguns aspectos, que eu julgo importantes, né? Lógico, tem vários aspectos, mas na minha prática, eu julgo dois bem importantes, que são essenciais, que eu vou tratar ao longo do, daqui da aula. O nosso corpo, da mesma forma que um motor, né? De carro, que tem parafusos, grandes, pequenos, cilindros, pistões, bielas, anéis, cabeçotes, né? Tem lubrificantes, combustão, nosso corpo também, nosso corpo tem ossos grandes, ossos pequenos, tendões, ligamentos, cartilagens, nós temos o líquido sinovial, que é o lubrificante das nossas articulações, nós fazemos trocas gasosas também. Então, é necessário, com esse sistema tão complexo, que a gente tenha uma manutenção, uma disciplina, fazer as revisões necessárias. Bom, esses dois aspectos que eu julgo importantes, é atividade física e dor, tá? Então, vamos começar na questão da atividade física, o Fernando já falou algumas coisas, mas eu quero trazer alguns benefícios aqui também, que, os benefícios da atividade física, então nós temos lá o combate ao excesso de peso, a diminuição do estresse, combate à ansiedade, depressão, aumento da disposição, fortalece os ossos, articulações, fortalece o sistema imunológico, e assim por diante. A OMS, ela traz para a gente, alguns, a frequência, de atividade física, mais básica, que a gente precisa fazer, tá? A frequência e intensidade, do que a gente precisa fazer. sempre importante, gente, vai começar a atividade física, procurar um profissional, educador físico, caso você tenha acesso, recursos, contrate um personal também, que vai ser muito interessante, você vai ter uma melhora da sua performance, você vai conseguir fazer trabalhos mais específicos, de acordo com a sua necessidade, isso daí vai ter um melhor aproveitamento, e mais importante, a prevenção da lesão também. Aqui eu vou trazer para vocês, esses três próximos slides, vão ser separados em faixas etárias, esse primeiro, é de 5 a 17 anos, tá? Por que que eu acho importante? Aqui tem pais, tem avós, e é interessante que a gente saiba como nossas crianças e adolescentes estão nessa questão da atividade física. Então, mais uma vez, aqui é um mais básico, tá, gente? Isso daí a gente tem, precisa sempre aumentar o sarrafo aí. Então, para crianças de 5 a 17 anos, de adolescentes até 17 anos, 60 minutos de atividade física, moderada a vigorosa. O que são essas intensidades? Leve, moderada e vigorosa. A leve é aquela atividade física que você consegue fazer de uma maneira que você consegue conversar, cantar, bem tranquilo. A moderada você vai conseguir conversar, você vai conseguir cantar, mas com uma certa dificuldade. Já na vigorosa você não vai conseguir fazer nada, vai ser intensa, então você não vai nem conseguir conversar e nem cantar. Então, para as crianças aí, para essa faixa etária de 5 a 17, 60 minutos de atividade física ao longo da semana, lembrando que sempre a importância do fortalecimento muscular ao longo da semana, tá bom? 18 a 64 anos, que acho que é o maior público aqui, 150 a 300 minutos de atividade aeróbica de moderada intensidade, tá? Ou 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica de vigorosa intensidade ao longo da semana, tá? Então, isso daí é bem baixo, hein, gente? Então, acho que dá para melhorar aí. acima de 65 anos, os valores são da mesma maneira. Então, até aqui, acho que já deu para vocês terem uma noção de como que está essa questão da atividade física e já o meu intuito é despertar também vocês se não estão praticando a atividade física de uma maneira correta, comece. Outro aspecto que eu quero abordar com vocês é a dor, que também é o meu dia a dia do consultório. Então, qual que é a definição de dor? A dor, ela é uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tessidual real ou potencial. Então, nós temos alguns tipos de dores, segundo a Sociedade Brasileira de Estudo da Dor. Então, nós temos as dores agudas, as dores crônicas, as cefaleias, as dores de cabeça, né? As lombalgias, as fibromiogias, e as dores orofaciais. Lembrando que nós temos limiares de dor. Então, tem pessoas que sentem um pouquinho mais, outras menos, tá? Alerta em relação às dores. O intuito aqui não é com que vocês fiquem apreensivos, preocupados, encarnados quando tiverem qualquer tipo de dor, tá? Apenas alertar, ficar atento, acender ali a luzinha do painel. Então, em relação a essas dores, 30% dos brasileiros sofrem de algum tipo de dor. O sedentarismo e a falta de descanso são os que mais influenciam no seu surgimento. No consultório, o que é mais usual são as dores na coluna, no pescoço, nos ombros, na cabeça, articulares e as dores tensionais. Então, a dor, ela vai ser sempre um sinal de alerta. Principalmente, se ela for de uma intensidade forte, muito frequente e se alguns analgésicos aí simples não estão dando conta do recado. E também, se for acompanhado de outros sintomas como febre e emagrecimento, também, fiquem atentos em alertas. Alguns estudos, eles mostram que a prevalência de quedas pelo menos uma vez ao ano está entre 30% e 60% na população com mais de 65 anos e acima disso, acima de 80 anos, a mortalidade associada a essas quedas chega a ser seis vezes maior. Isso mostra a importância de membros inferiores fortes. Então, nós com os membros inferiores fortalecidos, vai nos ajudar nessa questão de uma melhor mobilidade, um melhor tempo de reação, uma melhor coordenação. A atividade física também aumenta o desejo e a atividade sexual. Quando nós nos exercitamos, tem uma diminuição da dor, porque nós temos uma liberação de endorfina, nós temos neurotransmissores que têm ações analgésicas também. Bom, eu vou agora ser mais prático ainda, que no consultório eu enxergo alguns perfis de paciente. Esses pacientes não são somente divididos, certinhos, mas nós temos alguns perfis e eu acredito que também ao longo da vida nós vamos transitando entre eles. O primeiro perfil que eu enxergo é o perfil do paciente acomodado. Esse paciente acomodado geralmente ele chega no consultório ou porque a esposa mandou ou porque algum familiar mandou, provavelmente ele teve algum susto, ele está travado, aconteceu alguma coisa, ele vai ter que ir para lá, não vai ter jeito. Então, ele vai ter que ir para lá de qualquer maneira. Esse paciente geralmente não gosta de fazer atividade física, ele não vai dar sequência no tratamento, o que você orientar ele não vai seguir, então ele só vai estar ali rapidinho para tentar suprir aquilo lá e pôr. Outro perfil do paciente que eu enxergo também é o paciente consciente. Esse paciente consciente é aquele paciente disciplinado, né? Esse paciente disciplinado ele entende que realmente ele fazendo atividade física, estando no consultório, fazendo toda a manutenção e o tratamento que foi proposto vai ser bom para ele e aí ele consegue fazer tudo isso daí. Às vezes, esse paciente também ele teve algum diagnóstico e virou a chapinha. Tem outro perfil de paciente que é o paciente exagerado. Esse paciente exagerado ele é muito intenso. Então, ele gosta de fazer atividade física, né? Então, ele é disciplinado também. E é se deixar de fazer atividade física duas, três vezes ao dia. E, geralmente, esse paciente ele tem alguma modalidade que ele gosta, Ou, de repente, ele gosta de correr, de jogar um tênis e assim por diante e ele faz essas atividades para melhorar a da performance dele, inclusive. Mas ele também ele precisa ter cuidado como ele é um paciente intenso e exagerado na questão das lesões. Esse é um cuidado que precisa ter. E o último paciente que eu enxergo também, que sempre tem no consultório, que é o paciente mucirana. O paciente mucirana, ele tem recursos, mas ele não acha importante cuidar da sua saúde, né? então, igualmente, o paciente acomodado, o primeiro, ele está ali no consultório, obrigado. Aconteceu alguma coisa, travou, veio para lá. Mas também não vai ficar muito tempo. Geralmente, esse paciente também, ele é muito esperto, ele sabe de todas as coisas e já vem com diagnóstico, já vem com tratamento, geralmente ele tem uma pomada milagrosa, ele segue, segue alguém no Instagram e tudo que vai dar a conduta milagrosa do tratamento ali que vai resolver toda a vida, né? Mas esse paciente também, ele é um paciente interessante, ele é muito bom esse paciente, ele é um paciente potencial, financeiramente falando para nós profissionais, por quê? Porque ele é um paciente que ele tem recursos, ele não se trata, então ele vai tendo micro lesões, daqui a pouco ele vai ter macro lesões, e aí ele não vai ter jeito, ele vai ter que ir para lá. Então aí o que vai acontecer? Vai aumentar a frequência e o tempo dele lá no consultório, e isso daí vai ser bom para a gente também. Então, os buquiranas aí fiquem espertos, fiquem atentos ao jogo de vocês também. Bom, fazendo uma relação com as escuderias da Fórmula 1, e diante dos recursos que Deus tem nos dado, em relação com como a gente tem que lidar na nossa saúde, com qual escuderia você se identifica. O que eu quero dizer com isso? De repente, você tem recursos e você pode se identificar com uma Ferrari. Você pode ser aquela pessoa que consegue ter ótimos profissionais ao seu redor, você consegue com uma academia bacana, você consegue ter acesso às melhores clínicas, melhores tratamentos. Então, você pode ser uma Ferrari, de repente, uma Red Bull, uma Mercedes, mas também você pode se identificar com uma Saurvair. Então, de repente, o recurso que você tem, você tem apenas uma praça na frente da sua casa. Mas você está fazendo isso com excelência. Então, vá, faça, vai lá para a praça e se mexa, faça movimentos. Já coloco um paralelo aqui para o pessoal que se identifica com essa Saurvair. estou à disposição de vocês para qualquer tipo de orientação. Nós temos profissionais aqui da Educadores Físicos também que nós podemos orientar vocês de alguma maneira também, tá bom? Então, a partir desse momento que a gente já identificou, já se identificou com uma escuderia, já, a gente precisa agora planejar a nossa corrida. A gente precisa tomar algumas ações com base em tudo que a gente já viu. Espalhou o culta! Errou o culta! Espalhou 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 o culta! Mas se você é o rumbinho vem certinho por dentro de uma ponta! Mas se olha o curto do torcedor internado! Passa o rumbinho e vai abrindo para o culta! Então, gente, um mau planejamento da sua corrida com as ações incorretas. De repente, você acelerou mais onde não devia, vai ficar, vai dar uma pane seca. Então, eu vejo que muitos de nós a gente planeja a vida econômica, a vida produtiva, mas a gente acaba não planejando a nossa saúde e nosso envelhecimento saudável também. Intercorrências, elas vão acontecer, né? Nesse meio do caminho. Então, elas vão acontecer cirurgias, diagnósticos e ajustes terão que ser feitos. Então, vai ter que parar, vai ter que ir para o pit stop, fazer os ajustes necessários, sempre de acordo com os recursos que você tem ao seu alcance também, né? Então, vai chegar a hora que a gente vai recalcular a nossa corrida e fazer alguns ajustes e trocas, né? Então, independentemente das intercorrências, nós não temos que persistir e agir conforme os recursos que nós temos em mão, seja na reabilitação, nos tratamentos, nos medicamentos. Agora, um outro exemplo que eu quero passar para vocês, de um exemplo prático, né? De intercorrências que podem acontecer. É, é ele que põe. O drama reservado no final dessa volta. Atena, atena, a vida, a ponta. Aí, olha ele. Aí, venceu. Puxa de um lado. Atena. Puxa para a direita. Está cumprindo. As voltas caem ali. Sacana. Puxa para a direita. Puxa para a cura social. Ele vai deixando nisso. Vamos abrir a bandeira. Vai para quebrar mais um tabu. Vai para vincir assim oitava a vitória. Aí, vem cena. Se você está voltando para a direita no Brasil, fica aqui para a torcida. A colunação é só se agitar. A quadriculada empresarial do Estado, os Estados Unidos e realidades. que não vai apontar. Atena, se está perto, mas ele vai apontar. Aí, cena. Se ponta, aponta. Vai apontar aí, com cena. Depois dessa curva, aponta a perna. Vem para a meta. Vem para a vitória. Vindade, a índole. A índole. A índole. Está aí, gente. Um exemplo de prático de intercorrência. Já pode entrar. Um exemplo prático de intercorrência, que aconteceu ao longo da corrida. E agiu. O que ele tinha em mãos, ele fez. Com uma marcha, apenas nessas últimas voltas. E aí, o depoimento dele. Do que? Como foi a corrida? Venhando de ponta a ponta. Venhando de tudo. Foi uma corrida fantástica para mim. É... Lembrado. É... É um dia que vai ficar na minha memória, por toda a minha vida, com certeza. Eu tive uma corrida muito difícil. No início, com problema de pneu. Depois, mais tarde, com o segundo jogo de pneu, o Manso andava bem mais rápido do que eu. Mas eu tentei jogar um pouco com ele, até que eu consegui me livrar dele um pouco. E o meu jogo passou a ser o câmbio. Começou a pular a quarta fora, da metade da corrida em diante. De repente, eu perdi totalmente a quarta, voltando 20 votos para o final. E aí, foi quase o fim para mim. Porque eu, para mudar de marcha sem poder passar pela quarta, eu tinha que fazer um esforço tremendo no braço. E, com isso, além de perder tempo, eu comecei a ter um desgaste muito a mais do que eu poderia ter. Já com o desgaste acolado da corrida. E eu comecei a ter dores no pescoço, no ombro e nos braços. E aí, de repente, eu fiquei sem a quinta, sem a terceira, nada funcionou. Faltando sete, oito voltas do final. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei mudar ainda as marchas de ficar em ponto morto. Aí, eu coloquei a sexta e fui em sexta, as últimas sete voltas. E, na época, o problema é que eu tinha que colocar para guiar, para se trocar o carro no volante, era maior ainda. Porque o motor empurrava o carro para fora da curva, nas cruas das metas. Além disso, o problema é que o motor empurrava com o RPM tão baixo, que não tinha potência fora das curvas. E eu vi o passeio chegando, chegando, e eu procurei mudar o estilo de guiar, para manter o RPM mais em cima. Mas, com isso, eu tinha que ir mais forte em cima da curva. Segurar mais ainda nos braços, literalmente, no volante. E, no finalzinho, ainda começou a garuar. Eu quase passei reto no final do Xbox, porque sem poder trocar marchas, sem poder fazer nada. Com a pistão lenta, quase foi tudo ali. E eu achei que não ia ganhar, nas últimas duas, três voltas, como o problema do câmbio, nas últimas sete voltas. Mas, quando deu três, duas voltas, eu falei, se deve, vai ser no grito. Aí, eu pensei, eu falei, pô, eu lutei tanto, tantos anos para chegar a isso. E hoje, lutei tanto, vai ter que dar. Vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos. E ele vai me dar essa colita, depois de tudo. E, com isso mesmo, Deus me deu essa colita e valeu. E eu estou feliz demais. E a emoção foi muito grande. É, gente, mais um exemplo, né, de persistência, de ação que ele tinha em mãos, ele fez. O cara tinha domínio sobre o corpo, né? Em conversa com o Alex, inclusive, ele me disse que, quando ele teve aquela entrevista lá com o Alex de Jazeveira, né? Se converteu, né, Alex? Isso é bacana. Bom, quero deixar com vocês, então, três aplicações, tá? Por um envelhecimento saudável. Então, o nosso corpo, assim como o motor, ele precisa de check-ups, ele precisa de manutenções, rotinas. Então, para essa manutenção, nós precisamos do quê? De planejamento. Então, mais uma vez, ao longo da vida, a gente planeja vários aspectos da nossa vida, muitos aspectos da nossa velhice. Carreira, moradia, dependência financeira, mas a gente acaba deixando para trás o planejamento do envelhecimento saudável. O outro aspecto, não negligenciar. Então, essa questão do painel da atividade física, a frequência, intensidade, de acordo com a sua faixa etária. A questão das dores. As dores, elas podem prevenir, ser um sinal de alerta. De algum mal, né? Algum mal. Então, e as ilas aos médicos também. Não negligenciar esses fatores. E, por último, o que eu não tratei até agora, que é tão importante quanto, que é a construção de relacionamentos sólidos. Seja ele familiar ou de amizade, né? Acho que talvez todos aqui conheçam alguém que ficou com a sua velhice e que não tinha ninguém. Então, construa relacionamentos sólidos. A gente pode depender de outros companheiros de corrida, né? E lembrar que, nessa corrida da vida, diferentemente lá da Fórmula 1, que nós temos concorrentes e adversários, nessa corrida da vida, o único adversário somos nós. Sou eu, né? Então, eu que posso complicar tudo. Eu que posso prejudicar essa última volta. Então, diante disso, vou deixar uma pergunta para vocês. E aí, de que maneira vocês vão querer envelhecer? Então, foi um prazer estar com vocês. Desculpa aí as falhas técnicas. Eu, Deus e o Pai, sou muito grato pela Tua Palavra, que ela nos escularece, que Deus nos direciona em todas as áreas da nossa vida. O Senhor, de uma maneira bondosa, Senhor Deus, de antemão, já preparou tudo, Pai Santo, para que nós pudéssemos viver de uma maneira que Te agradasse, de uma maneira completa, Pai Santo, e realmente nós Te agradecemos por isso. Que eu possa estar capacitando a cada homem aqui, Pai Santo, que esteja atento para a gente se agradar em todas as áreas da vida que o Senhor criou para nós. Em nome de Cristo, Jesus. Amém. Amém.